Olá, baixos do coro infantil juvenil. Então vamos passar hoje Love Me Tender inteira, completinha. Espero que vocês tenham ouvido já os outros vídeos da primeira e da segunda parte. Hoje a gente então retoma a primeira e a segunda e vai passar a última parte junto, tá? Vamos lá. Lembre-se que as gurias que começam. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me too. Love me tender, love me too. Amém. 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 Amém.